Olá Undertales, tudo bem com vocês? Aqui é o Peter e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E sim pessoal, depois de tanto tempo eu finalmente tô de volta pra falar sobre Facing Demons, uma fangame de Undertale que vem se popularizando há um tempinho, acho que já faz um ano, e eu realmente gosto muito. E sim pessoal, eu sei que eu tô há dois meses sem postar, mas isso tem uma boa razão, que foi na verdade pra eu conseguir a monetização do canal e finalmente ganhar alguma coisa com o meu trabalho aqui. Porque eu realmente passo muito tempo editando, não que eu não goste, é realmente um hobby muito bom, só que né pessoal, é bom ganhar alguma coisa, até pra ajudar a produzir vídeos melhores. Então é isso pessoal, basicamente agora eu tô monetizado, e sim, demorou bastante, porque é todo um processo, vocês não tem nem ideia, então eu finalmente tô monetizado e posso voltar a fazer vídeos, e realmente eu tô bem aliviado, porque cara, eu não aguento quando principalmente passa de um mês sem vídeo, eu realmente começo a ficar muito agoniado, mas eu realmente queria que os vídeos futuros já viessem monetizados, e agora estão. Então, isso não só vai ajudar o alcance, como também vai ajudar eu que tô fazendo os vídeos. Então muito obrigado por todo mundo que esteve aqui e me esperou, vocês são incríveis, e dessa vez finalmente podemos retornar ao canal. Bem pessoal, nesse meio tempo sem vídeo, eu comecei a revisar, e eu decidi que eu vou fazer uma melhoria nos meus vídeos sobre fangames de Undertale. Então agora eu vou dividir os vídeos em tópicos. Primeiramente, o que é a fangame? Qual é a fangame? E como surgiu? Depois, finalmente, a gente vai pra história da fangame, e no fim falaremos sobre curiosidades da fangame. Então, isso vai tornar o vídeo muito mais dinâmico, inclusive, complexo pra vocês. Então, vamos começar então falando sobre o que é a fangame de Facing Demons, como que surgiu e o que se trata. Criado pela equipe IGB, Facing Demons é diretamente inspirado, ou até um update, de Devilovania, que seria uma fangame, ou melhor, uma fanbattle de Undertale, que contaria a luta contra a StoryShift Carrier no universo de StoryShift. Eu acho que isso é meio óbvio. E bem, pessoal, a teoria é essa, basicamente. E é uma fangame que, na verdade, serve para dar mais aspectos e, inclusive, tornar o universo de StoryShift mais rico. Porém, eu não tenho certeza, mas eu ouvi dizer que a fangame não quer mais ser vinculada a StoryShift, apesar de ser diretamente baseado nessa U. Então, basicamente, a história vai contar a luta de StoryShift Carrier, que, inclusive, vai revelar a história da humana exatamente antes dela cair no subterrâneo e também sobre tudo que ela passou no subterrâneo, enquanto lutamos com ela para tentar concluir o genocídio de StoryShift. Essa é a primícia básica da fangame. Contudo, mais do que isso, é um jogo com múltiplos finais e múltiplas possibilidades. Ao todo, nós temos cinco finais possíveis para essa batalha, o que é muita coisa. Sem contar que é tudo muito bem feito e é realmente um update do que vimos em Devil O'Vania. Alguns ataques são iguais e outros um pouco mais difíceis, ou até um pouco mais fáceis, na minha opinião. Então, é basicamente isso. Essa é a ideia da fangame, é isso que ela deveria ser. Então, vamos lá. Qual é a história de tudo isso? Agora vamos falar sobre isso. A história de Facing Demons. Se a gente for dizer cronologicamente tudo o que aconteceu, o prólogo seria exatamente a origem de StoryShift Kara, ou melhor, Facing Demons Kara, ou só Kara. Bem, Kara, aparentemente nessa U, viveu em um vilarejo com seu pai e a sua mãe, no mundo humano fora do subterrâneo. Vivendo lá, ela era meio que bem feliz. Os seus pais se amavam e ela tinha uma boa relação com seu vilarejo. Contudo, o tempo se passou e seu pai acabou falecendo por uma ocasional doença. Falecendo, a sua mãe acabou enlouquecendo. E ela começou a ter uma aspira muito louca de que ela não queria perder a sua filha também, pois já tinha perdido o pai. Não querendo perder a sua filha, ela literalmente começou a trancar Kara fixamente em um porão, amarrada em cordas e panos, e não deixando ela sair de lá de jeito nenhum. Não sei se é pra não pegar doença ou porque simplesmente não quer correr nenhum risco da filha morrer, mesmo que isso tire a liberdade dela. Porém, Kara um dia teve um plano. Ela decidiu que iria tentar queimar a toalha que estava prendendo. E esse foi o seu maior erro. Ela conseguiu queimar a toalha e realmente se soltar. Mas o fogo que estava na toalha acabou se espalhando pra mesa que se espalhou para o resto da casa. Kara fugiu desesperadamente de sua casa, mas a sua mãe acabou ficando lá atrás de sua filha e acabou falecendo. A casa inteira de Kara estava pegando fogo, o que por alguma razão conseguiu se espalhar pra todo o vilarejo. Inclusive depois pra floresta do lado do vilarejo. Kara tinha corrido pra muito longe e só percebeu depois que foi responsável pela morte de toda a vila que cresceu a vida inteira. Então, tentando dar um fim a tudo e tentando ter a sua liberdade, Kara se jogou no Monte Abbott, que havia ido parar. E lá foi parar no subterrâneo. No subterrâneo, Kara foi adotada por Esgor e Toriel, que nessa realidade são meio que Alphys e Undyne. Mesmo que não exatamente, isso vocês vão entender no final do vídeo. Mas enfim, ela foi adotada e inclusive conseguiu um irmão adotivo, Asriel, que é meio que também uma contraparte do Papyrus, como muita gente sabe. Conseguindo Asriel como irmão adotivo, Kara decidiu que agora estava feliz e que deveria preservar essa felicidade que ela conseguiu. Devendo preservar essa felicidade que ela conseguiu, ela um dia descobriu sua alma, que seria a alma da determinação. E isso fez Esgor começar a tentar descobrir mais, inclusive tentar evoluir a determinação de Kara de forma artificial. Evoluindo a determinação de Kara de forma artificial, meio que a Toriel ficou bem brava, porque ela não queria que Esgor fizesse isso com sua criança. Então, eles acabaram brigando e se divorciando, o que é uma contraparte da briga de Esgor e Toriel no Undertale original. Bem, um tempo se passa e a história fica basicamente a mesma que Undertale, só que com os papéis trocados com base em StoryShift. Ficando basicamente a mesma que Undertale, meio que vemos o sétimo humano caído, que seria Shift, Frisk daquela realidade. Shift basicamente era um humano que é canonicamente masculino e teria caído lá. É basicamente Frisk, como acabei de falar. Esse humano fez a rota genocida, que é muito semelhante como em Undertale nesse universo. Então, chegamos, obviamente, na sala de julgamento, onde Kara, que está no lugar do Sans, decide julgar Shift por todo o genocídio que ele fez. Então, aí iniciamos a batalha. Então, vamos começar contando o caminho genocida pra essa batalha. Bem, a batalha inicia como qualquer outra que normalmente é em julgamentos de fangames de Undertale. Com Kara falando que você fez caquinha, que você não pode matar os outros e sair impune, né? Não me diga. Então, que ela vai te punir. Então, a batalha começa e Kara vai usando bastantes ataques em você. Sendo fortes e, inclusive, relativamente equilibrados às vezes. Mas, depois de um tempo, a Kara vai contando toda a sua história sobre como sua determinação foi ampliada com a determinação artificial. Sem contar que agora descobrimos que a Kara tem um karma que consegue fazer ela invocar os mortos, ou melhor, os poderes deles. Inclusive, usando uma sombra deles atrás dela. Pra, enfim, te atacar. Contudo, a luta continua e você consegue raspar em Kara. O que deixa ela muito furiosa, mesmo sendo só um raspão na bochecha. Até porque, essas bochechas aí com bolinhas devem ser realmente muito difíceis de cuidar. Então, nesse caso, o Kara começa a te atacar com muito mais força e muita mais precisão. Inclusive, novamente, usando o ataque de todos que você matou ou todos que estão junto com ela. Mas, é aí que percebemos alguma coisa. No momento da raiva, a Kara acaba se equivocando. Inclusive, mentindo sobre a própria história. Ela vai contando a história do vilarejo dela. E, se equivocando, ela começa a falar que ela queimou o vilarejo de propósito. Porque ela odiava a humanidade. O que, obviamente, é mentira. Mas, com a raiva que o humano fez ela passar, eu não acho que ela realmente iria pensar muito bem nisso. Nesse caso, a batalha continua e Kara fica muito irritada. Até que você, em um certo ponto, consegue acertar o peito dela. Aí, nós começamos um momento mais triste na batalha. Com o Kara vendo que, mesmo depois de todo o seu esforço, você conseguiu acertar ela. Então, vemos uma Kara que está tentando resistir à morte. Enquanto você dá longos danos nela a cada turno. Nesse caso, ela começa a usar suas últimas forças e começa a se lembrar de tudo. Até que ela finalmente se lembra de Ezreal. E, nesse caso, apenas morre. Aí, nós vemos Blook, que seria o Napstablock Flowage Story Shift. Te repreendendo e perguntando se era mesmo isso que você queria. Enfim, acabamos a parte de genocida. Com, no final, Metacritic, que seria a Metaton Kara dessa realidade, propondo usar a sua histeria para os dois se juntarem e partirem para o próximo roteiro. Para o próximo grande efeito genocida de vocês. Um detalhe é que, se você voltar aí, a Kara já vai lembrar que você matou ela e, inclusive, nem vai tentar direito lutar com você. E só vai aceitar a morte e morrer de novo. Inclusive, depois você consegue matar o Blook quando ele for te questionar se é isso que você quer mesmo e etc. Contudo, nós temos o final pacifista, galera. Que é o final onde você fica poupando Kara. No começo, ela te ataca quando o julgamento começa. Mas, ao decorrer do quanto você poupa ela, basicamente, ela vai contando sua história e percebendo que você não quer lutar. Nesse caso, o Metacritic, que seria o real vilão do jogo, ele basicamente percebe que você prefere poupar Kara e se juntar a ela do que ficar com ele. Então, começamos uma meio que luta bem estranha, onde o Metacritic tenta te matar diminuindo seu HP brutalmente e a Kara vai lançando ataques de regeneração em você, pra te salvar. No fim, ela consegue te salvar. Inclusive, tem uma cena bonitinha dela botando um chocolate na sua boca pra você conseguir regenerar seu HP perdido. Nesse caso, as duas conseguem, basicamente, o final feliz. Onde as duas almas de determinação conseguem ir juntas pro além e conseguir um final feliz. Não se sabe se foi resetado ou se elas apenas foram viver juntas, mas sabemos que Kara compartilhou tudo o que queria com você e, finalmente, sentiu que salvou tudo. Tudo o que amou. Sua família, Ezreal, os monstros e você. Inclusive, pessoal, como final extra, nós temos um final onde Kara está te poupando na batalha e você realmente poupa a Kara, semelhante ao Sans te poupando na batalha. Nesse caso, quando você poupa ela, você tem que insistir, porque, nesse caso, o Metacritic não vai deixar. Em um certo ponto, quando você tenta poupar ela, o Metacritic vai tomar o controle e vai atacar ela, matando ela de uma vez, pelo menos na teoria, porque ela vai se recusar e vai te matar. Lá no fundo, ela sabe que você está sob influência de outro ser, mas ela está com muita raiva pra tentar entender isso. Por isso que só no final pacifista, onde você insiste muito, que ela vai tentar te ajudar. Agora, pessoal, vamos finalmente pra um momento de curiosidades, onde a gente vai falar sobre as curiosidades de Facing Demons e dizer algumas coisas. Bem, vamos primeiramente falar um pouquinho sobre a Kara. Bem, canonicamente nós temos que ela é uma menina, né, Saul? E também temos canonicamente que ela encontrou as suas roupas no lixo, que nem a Story Shift. Além disso, algumas pessoas afirmam, não sei se isso é exatamente confirmado na fangame ou pelos criadores, que ela teria, antes da rota genocida, algum tipo de atração, além de amizade pelo humano. Não se sabe se é familiar ou se é realmente alguma coisa romântica no meio. Talvez o final pacifista deixe implícito que talvez tenha algo romântico, mas não se sabe ao certo e isso é um negócio que está na Wikipédia, então eu não posso muito bem falar direito. Outra coisa é finalmente explicar quem é Metacrit e quem é Blook. Bem, Metacrit e Blook, na verdade, são aparentemente dois humanos que estiveram na guerra entre humanos e monstros, e que assumem o papel de Kara e Azriel, com Metatom sendo Kara e Napstablock sendo Azriel. Bem, tudo que se sabe é que os dois morreram na guerra. Blook basicamente ficou com o corpinho de flor lá com a gravatinha, apenas no subterrâneo, aparentemente a alma dele acabou indo parar ali. Quanto a Metacrit, ele basicamente virou um espírito rude que está tentando se apoderar de Shift, que é o humano, para conseguir finalmente o seu retorno. Aparentemente ele era uma pessoa bem ruim na vida dele. Agora algumas curiosidades e informações breves sobre os outros personagens de Facing Demons. Sans é o rei Nessaul assumindo o papel de Azgur, e Papyrus é seu irmão assistente assumindo o papel de Toriel. Tudo que se sabe é que Sans, na guerra, acabou ganhando o cargo após o fim da mesma, após os monstros serem selados no subterrâneo, o que fez ele basicamente fazer várias e várias e várias mortes, o que acabou decepcionando seu irmão Papyrus que fugiu para as ruínas. Ele sabe que pode convencer Sans a mudar de ideia, mas a culpa de não ter feito isso antes faz ele nem tentar. Outra coisa é Toriel e Azgur. Azgur é o cientista real que fez os experimentos na determinação de Kera, e Toriel é uma assistente da guarda real que assumiu o papel da Undyne, enquanto, o que eu acho que é meio óbvio, o Azgur está no papel da Alphys. Eles se divorciaram, mas no fim, eles ainda sentem um pouco de amor um pelo outro, até porque o motivo não foi tão fatal quanto em Undertale. Bem, outra coisa também é que temos Undyne como ainda a Capitã da guarda real, mesmo que assumindo o papel de Metatom e sendo meio robótica, e a Alphys se isolou nas ruínas assumindo o papel de Napstablock. Pra finalizar, nós temos Azriel, que assume o papel de Papyrus, enquanto a Kera está, obviamente, assumindo o papel de Sans. O Azriel, ele é o único que quer uma reunião em família. Ele quer uma reconciliação entre seus pais e quer ser o chefe da guarda real, por conta da inspiração que ele tem da sua mãe. Então, ele basicamente é um personagem muito bondoso, meio fofo, e é isso, acho que vocês estão muito acostumados com o Story Shift Ezreal. Ele e a Kera são meio que a cara dessa U. Bem, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Esse é o novo formato de fangames, apesar de que eu acho que não estão restando muitos, então talvez o quadro acabe logo. Mas, enfim, pessoal, muito obrigado por assistirem. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, porque a gente tem que reviver essa fanbase de Undertale, e eu acredito que tem muita gente que ia gostar de ver coisas de Undertale, mas não sabem. Então, compartilhem, e se você gostou, deixa o like, se você não gostou, pode dar o dislike e dar seu feedback aí embaixo se quiser. É isso, pessoal, muito obrigado por tudo, e até a próxima.